Estamos chegando aqui em Águas da Prata, pessoal, o rolê desse final de semana é Poços de Caldas. Pessoal, a cidadezinha muito peculiar de Minas Gerais, a gente aqui está passando ainda em Águas da Prata, a gente está bem próximo de Poços de Caldas. Eu acho que faltam uns 40, 30 quilômetros. Faz muitos anos que a gente não vem para cá, a gente vinha muito quando era criança e resolvemos hoje fazer esse rolêzinho aqui, certo? É nóis, acompanha esse vídeo aí. Já aproveita, vai reto? Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar vídeo. De qualquer forma, eu sempre posto no domingo, se eu não postar, porque aconteceu algum B.O. E é isso aí, dá um like ou deslike, se você não gostar, é nóis, acompanha até o final. Bora para Poços de Caldas. Olha, mas olha isso, gente. Olha que antiques. Aí, gente, visa do estado. O que eu falei? Está filmando deles? Estou, estou filmando. Aqui é a entrada de Poços. Para onde eu vou? Segue o GPS, olha. Está com o GPS na cara ainda. Olha que mulher disso. E aí, gente. Tchau. 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 É um hotel super conservado, super bem arrumado e é um ponto... Praticamente um ponto histórico aqui, de postos de paz. É muito lindo, vale a pena ver pra cá. Tem a opção de pensão completa e opção só café. Então vocês podem escolher, eu fechei pelo booking. Vocês podem entrar e dar uma olhada nos preços, nas condições atuais. Não é patrocínio, mas... Não, não é patrocínio, obviamente que não, né? Eu fechei, eu mesmo reservo e tudo mais, mas é um trapo, né? E aí, eu fechei, é nóis... Tchau. 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 A gente que agora estamos aqui no Cristo, aqui de Poços Aqui o Cristo Está vindo uma nuvem de chuva Estava sol, sol, sol Agora está vindo uma nuvem de chuva Umas conveniências Para tirar as placas, tirar as fotos As pessoas colocam as cabeças E escolhem o seu personagem E fazem a foto Estamos aqui no topo Da cidade De Poços de Calda É a chuva que está vindo para cobrir a cidade Solzão estralando lá para trás Olha que da hora Esse contraste Está vindo assim Vai querer falar alguma coisa não? Vai querer falar nada? Está difícil É gente, queria fazer um vídeo aí mostrando o Poços de Caldas para vocês Mas os lugares que eu estou tentando ir lá dar um rolê está tudo fechado E por causa do problema de saúde, né? Mas é isso aí Mas aqui deu para a gente subir Não está funcionando o teleférico, tá? O bondinho E o pessoal do hotel falou que não tem nada a ver com a pandemia Tem a ver com o problema que deu mesmo Com os bondinhos E que eles estão resolvendo Mas aí como entrou a pandemia Aí também eles deixaram Para resolver depois E para abrir mais para frente Então Mas eu não sei se você pegou ali, Denis Vem cá Ali, pessoal Ali que é o bondinho, ó Não sei se dá para vocês enxergarem Tem uma estrutura ali, né? Que os cabos dele ficam apoiados E tem os cabos descendo ali É bem legal Passa por toda essa área verde Passa um pouco por cima da cidade Pela área verde E aí você vem aqui até o Cristo Vê que é um mirante, né? Que a gente vê a cidade inteirinha Inteirinha Tem uma conversa que eu escutava Desde criança Porque a gente sempre vinha com o Poço de Caldas Desde sempre, muito pequenininho Que o Poço de Caldas Ela tem um vulcão inativo Inativo, né? Inativado Inativo Ele está inativo, esse vulcão Agora, eu não sei explicar para vocês Se o vulcão, ele é aqui ao redor Ou se ele é Num lugar mais específico É central Bem onde a cidade está construída É bem onde a cidade está construída É um vulcão, né? Um vulcão de milhões de anos Que está inativo há milhões de anos Mas é uma curiosidade interessante aí Para vocês De Poço de Caldas Vamos ver se a gente consegue mostrar Mais alguma coisa legal Com chuva Dando um rolê com chuva mesmo Cada um com sua sombrinha Estamos aqui na Praça Principal De Poços de Caldas Geralmente aqui Aos domingos Tem uns bailes dançantes aqui Que todo mundo Coloca uma banda E o pessoal fica dançando Em volta do Coreia É mesmo Como a gente veio aqui Daquela vez É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o Cristo lá, olha o Cristo vermelho lá, não sei se a câmera vai dar pra ver, mas tem o Cristo lá, todo iluminado. Olha quantas bolas! É legal. Quantas bolas! Cada rua tem seus efeitos de luzes, vamos aqui filmar a avenida, uma das avenidas aqui. Vamos mais a de frente aqui, temos a famosa casa de banho, isso mesmo, aqui é como se fosse um clube, é como se fala, é um lugar aqui muito tradicional, de sauna, tem piscina aquecida aí dentro, então os tradicionais aqui, os povos vêm se banhar aqui nessa casa aqui, por que que eles vêm se banhar? Aqui nesse ponto aqui eles pegam um veio de água quente, que aqui por debaixo onde a gente tá aqui agora é um vulcão adormecido, né? Então ali passo um veio de água aquecida, que tem aquelas famosas águas sulfurosas, né? Aquelas águas com odores meio de enxofre, né? Uns odores esquisitos, né? E aí, segundo a medicina, são águas muito boas pra tomar banho, né? Pra quem tem problema de pele, essas coisas assim, no geral. E é bastante recomendado por médicos vêm aqui, se banhar nessas águas, tal, tal. Então aqui é uma casa de banho tradicional aqui de poços de cauda. Gente, já passei minha feita da empada, já tasquei minha mão a empada. Empada da cidade, na verdade a empada da praça, a melhor empada da cidade. Peguei de frango com cheddar e quatro queijos. Joana também já pegou. Você pegou, Jo? Ah, pegou um quatro queijos também. Show de bola. Topíssimo. Vamos ver com a feita. Boa demais. É show de bola. Abre a gasquinha aí, pra gente ver. Qual que é isso aí? Quatro queijos. Ah, quatro queijos? Ai, que delícia. Vem pegar o quatro queijos, eu peguei. Peguei. Pegou, Jo? Não. Quatro queijos. Boa? Boa. Meio de aula. Arrasou. Alguns segundinhos aí, só pra falar uns detalhes. Olha que legal essa drogaria, drogazil. Os caras usaram a arquitetura contemporânea da época que tinha. E olha, deram uma boa garibada, deram uma boa reforma. Ficou uma fachada lindíssima, velho. Lindíssima. Que show. Parabéns aí pro incentivo aí de usar a estrutura antiga, né? Restaurar toda ela, toda pintada, toda... As estátuas ali em cima, ó. Pô, show de bola. Pessoal, estamos aqui no Mercadão de Costas de Caldas. Tá tendo um racionamento de pessoas, né? Pra entrar. Tem que esperar um pouquinho. Acho que ele tem um controle de quantas pessoas estão aqui dentro, né? Daí passa o álcool na mão, tudo pra entrar. E agora a gente vai mostrar um pouquinho das coisas que tem aqui no Mercadão pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui no Mercadão, né? Como vocês viram. Tem que tirar o peço da cabeça, né? Quem sabe pode ouvir. A gente vai tomar um chope aqui. Frescor sem frescura o nome. Passo Preto. Passo Preto. Passo Preto. Não. Frescura sem frescura. Não. Passo Preto de frio em... Tá. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Chegando. Moço, vocês vão me botar nada. Essa cerveja, ela é daqui mesmo? É daqui de Pós-Caldas. Tô gravando, tá? Ah, tá certo. Tô gravando. Não, não tem problema não. A gente tem quatro unidades, vamos mais duas aqui de Pós-Caldas e também vamos começar em São Paulo agora. Mas a cerveja é daqui de Pós-Caldas mesmo. Ah, legal. A mojaca é daqui. Legal, bacana. Beleza. Vocês não vão tomar nada, moças? Ah, eu não vou tomar não, bebida agora. Eu tenho a kombucha também, que é a nossa refrigerante natural. Ah, é? Sim. Se você quiser ver com você, ó. Ela é um chá probiótico, né? A base dela é o chá verde. E aí eu tenho os sabores e... Por exemplo, eu tenho o amor, que é morango e manjericão. Tem bastante vitamina C por causa do morango. E também o manjericão ajuda na pele, cicatrização. Então, todos eles são antioxidantes, melhoram o sistema de ácido intestinal, o fluxo, né? E totalmente natural, sem nada de conservante. É o refrigerante, mas é o refrigerante do bem. Isso. Aqui não tem muito açúcar. O açúcar dele é praticamente isório. É porque as duas colônias de bactérias, uma come o álcool e transforma em CO2. E a outra come o açúcar, transforma em ácido glicônico e em CO2 também. Por isso que ela gás é picada naturalmente. Ah, que legal. Eu vou querer experimentar uma. Tá, eu vou trazer uma provida pra você. Eu só vou tirar a porção dele pra você. Tá bom, tá bom, tá bom. Helena, valeu, obrigado. Essa que a gente vai tomar agora é de morango com manjericão. Nossa, peraí. E olha lá, tá que bonito, né? Pega a latinha pra ir pra tomar. Olha a lata dele. Deixa eu ver a lata. Nossa, que cheio de manjericão. Cadê? Nossa, que legal. Olha o copinho. Nossa, que cheio de pizza. Legal que ele coloca a marca deles, ó. É legal, hein? Nossa, eu tô sinando. Pizza. A cabeça buga. A cabeça buga, hein? A cabeça dá uma bugada mesmo, porque tem muito cheiro de manjericão. Mas é bem diferente. Nossa, é muito diferente. Parece... Mas tem o sabor do morango também, né? É, você tem que ter o paladar, mas assim... Aberto. É, não é qualquer refrigerante assim... Simples, é ué? Não. Ah, é com puxa! É o chá do Exter, ó. Não sei. Ah, é o Exter só tava com puxa, com chá. Essas meninas, mano, é pura cultura, velho. Você andar com essas meninas, elas tiram as referências do Parque do Col. Olha lá. Essa é a cultura que sempre me empreendeu. Olha. Essa aqui. Ah, tem vários mirantes. Gente, essa daqui é... Essa daqui é a cachoeira Véu das Noivas. Ixi Maria! Pessoal, então, aí tá a cachoeira Véu das Noivas. Agora nós chegamos mais pertinho, né? Vamos entrar com tudo na água. Bora, 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 bora. Pessoal, chegamos aqui agora na Cascata das Antas, velho. É, é. É, 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 é que me ligava, é? É, não sei, não, chama para se... Ah, não sei, não sei, não, tem água. Olha o barulho! Só que eu tô vendo umas pedras lá, parece que não tô vendo água ali. Mas olha o barulho, barulho, o que é esse? Isso aqui, na verdade, eu acho que é uma estação de tratamento de água, né, Né, Né? É, é uma represa de... Um infício, né? Eu lembro que a gente andou tudo aqui. Tem estação de tratamento ali, faz a represa pra captar água pra cidade. Ah, é, gente? Oh, meu Deus! É mesmo, ó, boleiro. Já, boleiro. Ângico vermelho, jabuticabeira. Pessoal, aqui tem todas as árvores, estão todas nomeadas. Muito legal aqui, viu? Óleo de Copaíba. Ah, alá, Denis! Acesso à trilha das ruínas da primeira usina hidrelétrica do município. Mas é lá mesmo que eu vou. Ah, abriu o sol, gente, aí, ó. Tá abrido? Gente... Ah, abriu o sol! A pessoa vai fazer a trilha com a maçã da amor na mão. Gente, eu tirei a máscara, tá tudo sob controle. Porque tem pouquíssimas pessoas aqui e a gente vai adentrar um matão aqui. Vamos lá. Tá abriu o sol. Vem, irmão! Bonito, né? Engraçado, parecendo que ela é pontista aqui, não. Vai! Vou descer. Não, vale a pena. Vale o sol, valeu. Mais um desafio. Mais um desafio sendo que ele fez. Olha que lindo. Já chegou! Pessoal, essas aqui são as ruínas da primeira hidrelétrica, inaugurada em 1898. E tem as ruínas aqui. E é muito legal subir aqui em cima porque a trilha tem toda, né? Toda pavimentadinha com a escada e também o corrimão. Não é perigoso. E olha que bonito esse visual, né? Das ruínas lá. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A árvore se adaptou, o que tinha na frente dela. Entralaçou praticamente a parede toda de pedra dessa ruína aqui. Interessante, né? Pessoal, passeio chegando ao fim. Estamos aqui no frango assado, indo embora pra casa, voltando da nossa cidade de Indaiatupa. E eles tomaram um cafezinho, né? Pra não dizer que não param nenhum poço no meio da estrada. Muito obrigada, então, por ter assistido o vídeo até o final. Obrigado por você que se inscreveu, por você que deu o like, por você que comentou. É isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.